Das primeiras transmissões aos dias atuais, o rádio é conhecido como um dos meios de comunicação mais consumidos do planeta. Ele liga todos os pontos sem que haja um meio físico ligando esses pontos, só o rádio mesmo. O rádio é a paixão de muita gente. Chegamos num frentista, num posto de gasolina, ele reconhece a gente, num supermercado, uma caixa reconhece a gente e sucessivamente no interior em especial, porque a nossa voz transmite muitas coisas para esses caras que nos ouvem através do rádio. E essas ondas do rádio são ainda uma importante ferramenta para a construção da democracia. Falar do rádio é uma coisa interessante, porque o rádio, você imagine que você leva um receptor igual a esse aqui, para o meio do nada, para a selva, em algum ponto que você esteja, apenas com carrego de pilha, e você consegue sintonizar simultaneamente tudo que está rolando no Brasil através do rádio. Em Roraima, desde 2021, a rádio Assembleia FM 98.3 vem reunindo e divulgando o melhor do parlamento, da informação, entretenimento e cultura aos seus ouvintes. Quando nós colocamos a frequência da rádio Senado no ar, aqui no estado de Roraima, a gente imaginou, nossa, a gente já tem a TV Assembleia, as redes sociais já estavam consolidadas e mais um veículo para conquistar o público. E isso é resultado do fruto de um trabalho de uma equipe que diariamente trabalha para colocar uma informação com qualidade no ar, de segunda a segunda. Para comemorar o Dia Mundial do Rádio, reunimos parte da nossa equipe de radialistas da Rádio Assembleia em um bate-papo. O amazonense Eduardo Figueiredo apresenta todos os sábados, das 8 às 10 da manhã, o programa Relembrando a Jovem Guarda. Eduardo é grande fã do cantor Roberto Carlos. Por amor ao rei, ele virou radialista. E lá se vão 34 anos. Esse é o espírito maravilhoso que é o rádio para nós que trabalhamos no rádio. Então, gratificante é nós fazermos o trabalho aqui. Aqui para nós é trabalho, mas para quem nos ouve é diversão, é alegria, é felicidade. Também nas manhãs de sábado, das 10 ao meio-dia, o Josué Araújo comanda o Revista Musical. O maranhense chegou em Mucajaí em fevereiro de 77. Desde criança, era apaixonado pelo rádio. Jornalista por formação, também foi campeão de festivais de música na capital. Josué lembra da importância do trabalho das rádios comunitárias, um dos pilares na sua formação profissional. A minha monografia na universidade foi sobre rádio comunitária. Da origem, para que serve, o que influencia nas comunidades em si. Que para mim, eu não sei se é porque eu defendo isso aí, eu acho que a rádio comunitária nunca deveria ter saído. Se hoje ela existe, deveria ser mais valorizada. Porque é a que chega mais perto daquela pessoa, lá da última rua da sociedade, da pessoa descamisada, que chamam, da pessoa menos favorecida. Em 1989, o paraense Valdenir Bentes era funcionário do Banco do Brasil em seu estado, quando foi enviado para Boa Vista. Ainda permaneceu por oito anos como funcionário do banco. Só que em 1995, mergulhou de cabeça no rádio jornalismo. A voz marcante de Bentes comandou por uma década um jornal diário na rede Tropical FM. Apaixonado por esporte, comanda há três anos na Rádio Assembleia, o programa Domingo Esportivo, ao lado do amigo Bernardo Silva. Hoje aqui, eu posso dizer assim, é muito bacana, porque nós temos essa identidade, a gente sai para comprar qualquer que seja o estabelecimento comercial que a gente entra, sempre é reconhecido. E isso é muito bacana, até o açougueiro diz, chegou aqui o radialista, fulano de tal. Até eu fico com vergonha em determinado momento, mas acontece isso. Mas bacana, e o fato de estar aqui na Rádio Assembleia, muito feliz com isso, já vamos para a terceira temporada aqui com o Bernardo, nesse trabalho de rádio e televisão também, na área esportiva, e obtendo esse sucesso maravilhoso, graças a essa magia do rádio. O Bernardo é da cidade de Esperantina, no Piauí. Começou no rádio em 89 e viajou pelo Brasil trabalhando. Foram pelo menos 30 cidades. Entre idas e vindas a Roraima, resolveu ficar de vez. Bernardo apresenta o domingo esportivo das 10h ao meio-dia, junto com o Valdenir Bentes. Eu acho que mesmo com as novas tecnologias, esta tal modernidade, que não é tal, é uma modernidade, o rádio continua vivo, firme, forte e presente na vida de todas as pessoas, inclusive para transmitir essas novas tecnologias que são transmitidas através do rádio, das ondas de rádio. Antônio Souza apresenta diariamente na Rádio Assembleia o programa matinal Música Que A Gente Gosta, de 8 às 9 da manhã. A paixão dele pelo rádio vem desde criança. Começou a carreira na década de 90, quando recebeu a missão de transmitir os jogos de futebol para os municípios do interior, na Rádio AM. É aquela história do apertar sem abraçar, né? Eu tremia, porque eu pegava o microfone e o microfone balançava, né? Digo, rapaz, mas eu levo jeito assim, não, tu é técnico de futebol, que na época eu era técnico de futebol e sempre ouvia a narração, né? Nos rádios, sempre gostei, sempre fui fã do futebol no rádio. E eu fui, nesse primeiro dia, foi difícil, porque eu falava e ficava tremendo, né? E daqui a pouco fui pegando gosto pela coisa e fui falando, daqui a pouco eu estava falando mais do que o narrador. São muitas histórias bacanas, não é mesmo? São casos de vida de quem dedicou e dedica amor a esse veículo importante para o nosso dia a dia, que sempre estará acompanhado pela transformação. E se desde que foi lançado o rádio inventa e se reinventa, aqui na Rádio Assembleia 98.3, há muito o que comemorar. Empenho, transformação e novidades que virão por aí. Desde que o deputado soldado Sampaio assumiu a presidência da Assembleia, ele teve um compromisso de ampliar os veículos de comunicação da casa para chegar mais perto do cidadão roraimense. E futuramente nós vamos ter um sinal da Rádio Câmara aqui também para levar muita informação para a população. Então vai ser, nós vamos ter praticamente 24 horas de programação local. Então nós vamos contar com muita informação, entretenimento, valorização da cultura local, dos nossos artistas locais também. Então a população pode ficar sintonizada aqui e futuramente nós vamos divulgar mais uma frequência e também dar espaço para os nossos profissionais de comunicação mostrar seu trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.